Vem, vem a mim e descansarás, toma o meu jugo e te guiarei. Sou meu demais, sou do de minha paz, oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Vem a Deus faminto, pobre mesmo assim, a maná celeste preparado já. Grátis é a festa pra ti e pra mim, vida vem e serás, vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou meu demais, sou do de minha paz, oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Vem, anda desviado, longe do redio, deixa devagar e vem ao bom pastor. Vê nos montes, vales, há perigos mil, volta ao rebanho do teu salvador. Vem, vem a mim e descansarás, toma o meu jugo e te guiarei. Sou meu demais, sou do de minha paz, oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Crendo tu em Cristo, salvação terás, pois o paz foi feita, todo o que é mistério. Cristo não despreza nem rejeitará, todo o que é contrito a Ele vinha. Vem, vem, vem a mim e descansarás, toma o meu jugo e te guiarei. Sou meu demais, sou do de minha paz, oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ainda continuar louvando ao Senhor com o hino de número 83. Todos com muita adoração, não posso explicar, não damos conta de explicar o grande amor que Deus tem por nós, irmãos. Glória a Deus! Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do som nada a te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas faça, faça e no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas faça, faça e no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vem me perturbar no bálsamo, se mágoas vem me perturbar no bálsamo Ele tem. E toma nos seus braços e assim descanso bem, na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si. Pois Ele é mais belo do que eu jamais previ, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas faça, faça e no teu lar eu te verei, Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu quero convidar a igreja a colocar de pé, quero convidar o presbítero bom Antônio Almeida para estar fazendo a leitura oficial deste culto e logo após fazendo uma oração. Salve a todos os irmãos com a paz do Senhor. Irmão, vamos ler o Salmo 23. Muito maravilhoso esse Salmo. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua palavra, tu está comigo, a tua palavra, o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oramos, irmãos. Amado Deus, eterno Pai, Deus poderoso, te louvamos, Jesus. Por mais esse momento que aqui estamos na casa do Senhor, para cultuar o teu nome, aqui viemos buscar a tua presença, aqui viemos alimentar as nossas almas, sentir a tua presença. Ó Deus, abençoa-se a reunião. Vem estar conosco, Jesus, abençoando de forma toda especial as nossas vidas. Esteja conosco, Jesus, abençoa teu povo que luta por essa salvação. Aqui viemos, Senhor, buscar mais a presença do Senhor, para que possamos um dia chegar nos céus pelas portas. Amado Deus, eterno Pai, abençoa este culto. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Estou vendo as crianças ali, vamos deixar com as crianças. Amém. Estou vendo as crianças ali, vamos deixar com as crianças. A paz do Senhor, irmãos Irmãos, hoje nós tivemos a consagração com as crianças De sete e meia às oito e meia da manhã Foi uma bênção, mesmo com chuva E nós mudamos a data Será todo domingo, todo segundo domingo do mês Então, após a ceia, no domingo Nós temos a consagração com as crianças Elas vêm em jejum, oram, ouvem a palavra, cantam E depois nós servimos o café da manhã para elas O ensaio, o nosso conjunto de crianças vai começar a cantar E o ensaio, todo domingo, no período da escola dominical Traga a sua criança para ela aprender os hinos E cantar à noite Agora Lorena vai cumprimentar a igreja em nome de todas as crianças As crianças As crianças As crianças Cumprimentam Cumprimentam A igreja A paz A oração é a chave da Tua presença Que abre a porta Que abre a porta Que me leva Ao encontro do teu coração Foi na oração que eu achei Um tesouro de maior valor Descobri que sou filho do rei Tão precioso é o seu amor Eu vou te buscar Eu vou te adorar Diante do trono eu vou dançar, dançar, dançar Eu vou te buscar Eu vou te adorar Eu vou te adorar Diante do trono eu vou dançar, dançar, dançar A oração é a chave da Tua presença Que abre a porta Que abre a porta Que me leva Ao encontro do teu coração Foi na oração que eu achei Um tesouro de maior valor Descobri que sou filho do rei Tão precioso é o seu amor Eu vou te buscar Eu vou te adorar Eu vou te adorar Diante do trono eu vou dançar, dançar, dançar Eu vou te buscar Eu vou te adorar Diante do trono eu vou dançar, dançar, dançar Eu vou te buscar Eu vou te adorar Diante do trono Dança, dança, dança Eu vou te buscar Eu vou te adorar Diante do trono Dança, dança, dança Eu vou te buscar Eu vou te adorar Diante do trono Dança, dança, dança Eu vou te buscar Eu vou te adorar Diante do trono Dança, dança, dança Amém, irmãos Graças a Deus Pela vida das nossas crianças Parabéns a todas elas Que apresentaram aqui Deus continue abençoando ricamente Todas as crianças Carlos Eduardo Tem um pedido aqui Para cantar Onde está o Carlos Eduardo Ah, sim Após ele Já anunciado O Anderson E Edilson Também vai Louvar a Deus Com seu hino Cumprimento a igreja Com paz do Senhor Amém Cumprimento a igreja Com paz do Senhor Só como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por ter bater em Deus Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele Eu sou dele Eu sou dele Tudo é dele Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens Perdeu seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar A ele a honra Esse Deus Eu vou adorar Mas não adorar Mas não adoro pelo que ele faz Eu vou adorar Eu vou adorar Simplesmente adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar A ele a honra Deus me deu Deus me deu Deus me en илиou Bendito seja Em nome do Senhor A ele a honra A ele a honra e um louvor A Ele a glória Ele merece toda a glória A Ele, a Ele a glória A Ele, a Ele merece toda a glória A Ele a glória Pra sempre, oh bem Deus me deu, Deus do bom Bendito seja A Ele a glória A Ele a honra Deus me deu, Deus do bom Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Agradecemos a oportunidade O nome de Jesus A Ele a glória Glória a Deus Eu salto o povo de Deus Com a paz do Senhor Glória a Deus, aleluia Salto a mais igreja Com a santa paz do Senhor Glória a Deus Quantos estão felizes Em estar na casa de Deus? Quero ver Porque eu estou muito feliz De estar aqui E se estamos aqui É porque Deus é maravilhoso É a sua misericórdia Dura para sempre Aleluia Oh, aleluia Glória a Deus A Ele a honra A Ele a glória Todo louvor Seja dado a nosso Deus Glória a Deus, aleluia O sol se esconde Sobre o seu olhar E te obriga a enfrentar Mais uma noite sem dormir As lutas em tua porta Vem bater Na intenção de te fazer Na caminhada desistir Com lágrimas nos olhos Você ora Sorruçando a Deus Implora Forças pra sobreviver O céu se move Porque Deus atende O seu pranto Ele entende Immanuel Te socorrer E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias Pra te libertar Onde eu estiver Ele manda o anjo Até o cativeiro Para te buscar Deus entra em cena Contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Em tocar em você Está tocando em Deus E procurando fogo Para se queimar Você está na sombra Do onipotente Você tem mil motivos Pra seguir em frente Quem vier te ofender Aleluia Com Deus vai ter que guerrear Oh, bendito é o teu nome, meu Pai Vem com a tua glória E com o teu poder Aleluia Com lágrimas nos olhos Você ora Sorruçando a Deus Implora Forças pra sobreviver O céu se move Porque Deus atende O seu pranto Ele entende E manda alguém Te socorrer E por você E por você E por você Deus estremece em terra Quebra as cadeiras Pra te libertar Onde eu se der Ele manda um anjo Até o cativeiro Para te buscar Deus entra em cena Contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Em tocar em você Está tocando em Deus E procurando fogo Para se queimar Você está na sombra Do onipotente Você tem mil motivos Pra seguir em frente Aleluia Com Deus vai ter que guerrear Com Deus vai ter que guerrear Com Deus vai ter que guerrear E agradecemos a oportunidade Do Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus Graças a Deus Nós agora iremos Continuar adorando a Deus Enquanto o conjunto da mocidade Cante um de seus rios Obrigado 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 Beleza amor Beleza Quando do novo dia Começa a me entender Mas a meia-noite Tudo já mudou No tempo de Deus vai aparecer O que Ele já mostrou ao que crer Nem tudo que acontece dá pra entender Tentando pela fé a gente vai vencer O que quero mais é me encher do Teu poder Jesus está comigo, a quem eu temerei Novo dia, novo tempo A fé vai aparecer O impossível, o inartigível De repente vai acontecer O que quero mais é me encher do Teu poder O que quero mais é me encher do Teu poder Tudo já mudou No tempo de Deus vai aparecer O que Ele já mostrou ao que crer Tudo que acontece dá pra entender Tentando pela fé a gente vai vencer O que quero mais é me encher do Teu poder Jesus está comigo, a quem eu temerei Novo dia, novo tempo O que quero mais é me encher do Teu poder O que quero mais é me encher do Teu poder O que quero mais é me encher do Teu poder O que quero mais é me encher do Teu poder O que quero mais é me encher do Teu poder O que quero mais é me encher do Teu poder O que quero mais é me encher do Teu poder Para nós saudar lá Ali Tem mais? Outro irmão lá Muito bem O que nós iremos dizer a todos eles Sois bem-vindo Em nome do Senhor Jesus Que Deus abençoe vocês ricamente E vocês são sempre bem-vindos Nas nossas reuniões Nós agora iremos nos colocar de pé E a nossa equipe Vai estar louvando a Deus E nós juntamente com a equipe Eles irão cantar dois hinos Toda a igreja pode colocar de pé Vamos estar adorando a Deus Com dois hinos Com a nossa equipe de louvor Amém Aleluia Saudamos a nossa igreja com a paz do Senhor Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dizer aleluia? Você nessa noite tem total liberdade de adorar ao Senhor O Senhor está neste lugar Então abra o seu coração Deixa Ele falar contigo Porque nessa noite Ele tem uma bênção especial para a tua vida Você pode levantar a sua mão e dizer amém Você pode levantar a sua mão e confiar no Senhor Amém Aleluia Jesus Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar Esperança viva Tua presença Eu provei em mim Uma esforça e amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz É a presença do Espírito Santo Cante nessa noite Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Tua glória 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 E a esperança que me faz potência E a esperança no seu coração Tua presença Eu provei e vi Como é só esse amor Que liberta o meu ser E a vergonha de estar Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem lutar, encher este lugar É o desejo do teu coração Sermos inundados Transbordados por tua glória, Senhor Queremos ser transbordados pela tua glória Nos envada Espírito Santo Faça morada E faça morada Tu és o nosso Espírito Tu és o nosso Consolador Tu és o nosso Deus Ajudador Tu és Tu és o fogo que age em nosso coração Tu és Tu és Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Deus Declare que Ele é lindo Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Quero ver tua paz Nós declaramos que tu és Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Porque Só quer, só quer De você Só quer, só quer De você Só quer, só quer De você Aleluia Só quero, só quer Só quero, só quero Ver você Só quero, só quero Ver você Só quero, só quero Declare mais uma vez o que você quer Só quero, só quer Só quero, só quero Ver você Só quero, só quero Eu vivo pra te ver Deus Eu vivo pra te ver A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Te ver Será que você pode aplaudir o Senhor Nesta noite? Só ele é digno de louvor De adoração Aleluia 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 Glória a Deus Louve ao Senhor Nesta noite Aleluia 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 Nós estamos aqui Tão sedentos De ti Vem ó Deus Vem ó Deus Vem ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Venho a Deus, venho a Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Então vem me sentiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me sentiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Nós chamamos você, Espírito Santo, nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Venho a Deus, venho a Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Então vem me sentiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me sentiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Nós te damos toda a honra Te damos honra Te damos honra Te damos glória Teu é o amor Somente Teu Pra sempre amém Te damos honra, Te damos glória Teu é poder pra sempre haver Te damos honra, Te damos glória Teu é poder pra sempre haver Então vem me incendiar Quero ouvir Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória condenar Aleluia! Glória a Deus! Amém! 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 ao nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo, o livro dos Salmos, Salmo bem conhecido, Salmo de número 121. Se você puder abrir a sua Bíblia e permanecer com ela aberta, faça isso. O Senhor Deus tem uma palavra para os nossos corações. Eu e você que viemos somos privilegiados. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero fazer aqui um convite para todos os casais. Amanhã, a partir das 19 horas e 30 minutos, nós estaremos reunidos aqui numa reunião direcionada aos casais. E amanhã nós teremos a presença da nossa irmã psicóloga, irmã Sumaya. Ela é uma serva do Senhor, é uma profissional na área da psicologia. E ontem, amanhã, ela vai estar nos ministrando uma palavra para os casais, relacionamento, vida a dois. Venha participar conosco, traga o seu cônjuge, venham e sejam abençoados pelo Senhor. Será uma benção. Deus tem uma palavra para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar. Amém? Os irmãos encontraram? Salmo 121. O meu retorno aqui, Celinho, o meu retorno deixou a desejar. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Você pode dizer amém? Amém. Obrigado, irmão Celinho. Ficou ótimo. Meus irmãos, neste salmo nós temos o salmista nos primeiros dois versos apontando para a realidade de um vale. O vale como sendo uma realidade para o ser humano, independente da sua classe social, do seu poder aquisitivo, independente do seu posicionamento diante da vida, independente de onde esteja ele ou como viva. O salmista diz de uma realidade que é administrada por todos e ele a administrou. ele diz de um vale, um vale que nele estando a alma se desespera, a dor se torna realidade, a angústia abate o coração. Observem, ele diz assim, eleva os meus olhos para os montes e faz uma pergunta dizendo de onde me virá o socorro. Socorro é aquilo que nós buscamos, pedimos, quando estamos em situação de desconforto, quando estamos em aperto, quando estamos no estreito. Socorro é aquilo que se busca quando a alma se desespera. Ninguém grita por socorro, sem que esteja vivendo a adversidade. E é comum nós vermos pessoas buscando socorro. Socorro sendo buscado por grandes pessoas. Ora, outra, alguém é preciso pegar o telefone e fazer uma ligação para um advogado, dizendo assim, olha, eu preciso que você me socorra. Ora, outra, alguém pega o telefone e liga para um amigo, dizendo assim, eu preciso do seu socorro, me ajude. Eu preciso de um socorro. Socorro é aquilo que buscamos na adversidade. O salmista está dizendo, eleva os meus olhos para os montes, de onde o socorro me virá. Esse vale é realidade para todo homem, para toda mulher. Todo ser humano vive esse vale, experimenta esse vale. Todo ser humano se vê nesse vale. E esse salmista, o rei Davi, está dizendo que ele lá esteve, porque de forma muito clara, ele diz, eu busco o socorro, olhando para cima, levantando os meus olhos, buscando de cima o meu socorro. E é interessante que ele diz assim, o meu socorro vem do Senhor. Aquilo que esse homem precisava, só Deus podia fazer. O que esse homem buscava, sendo quem ele era, só Deus poderia socorrê-lo. É linda a expressão do salmista. Ele está dizendo da realidade do vale, e ao mesmo tempo apontando para o Senhor como sendo o socorro bem presente no dia da angústia. O Senhor presente em todos os momentos. O Senhor do monte e o Senhor do vale. O Senhor que está presente na festa e o Senhor que está presente no dia da dor. O Senhor presente em toda e qualquer situação da vida. E o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor. Aqui ele diz da sua confiança em Deus. Quando ele diz que o socorro vem, ele não diz virá. Ele não diz pode vir. Ele diz o socorro vem. Você pode repetir comigo dizendo o socorro vem. O socorro vem do Senhor. Fecha o primeiro parágrafo. Abre o segundo parágrafo. Ele dizendo assim, olha. Não deixará vacilar o teu pé. Observem. Ele deixa de falar da sua experiência com Deus. Ele deixa de falar do que ele vive com Deus e como ele olha para Deus. Abre o segundo parágrafo dizendo assim, olha. Deus, esse Deus, em quem eu confio. Esse Deus presente no vale e no monte. Esse Deus presente em toda e qualquer circunstância. Esse Deus presente na vida do homem, quando necessita o Deus presente na angústia. Ele pode firmar os teus passos. Ele pode firmar os teus pés. Ei, ele agora começa a pregar. Ele agora começa a ministrar a palavra sobre a vida dos seus leitores. Dos seus ouvintes. Dos que tinham olhos voltados para ele. Dos que leriam a sua poesia e diriam, realmente Deus socorreu esse homem. Realmente a mão do Todo-Poderoso se moveu sobre a vida dele. E Deus deu a ele grandes livramentos. Grandes livramentos. Esse homem enfrentou um gigante por nome Golias. Com uma pequena funda. Cinco pedras em um alforje. E de forma sobrenatural. A pedra atinge a testa. O gigante cai por terra. Ele corta-lhe a cabeça. E canta o hino da vitória. Realmente o Senhor se moveu em favor dele. Aleluia. Ele agora está dizendo. Ei, vocês que olham para a minha vida. Vocês que tem olhos voltados para a minha vida. Precisam entender que Deus pode operar na vida de vocês. Deus pode firmar os vossos passos. Esse Deus tem poder para firmar os pés dos que vacilam. Esse Deus tem poder para firmar os pés vacilantes. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda. Olha o que o salmista está dizendo. Esse Deus que me socorre. Esse Deus a quem eu clamo. Esse Deus que operou milagres na minha vida. Esse Deus que moveu a sua mão poderosa para me dar vitória. Quando ela parecia impossível. Ele está interessado na sua vida. Ele não tem olhos voltados apenas para mim. O rei dizia Davi. Ele tem olhos voltados para todos. Ele se interessa pela individualidade. Ele se interessa pela realidade do pequeno e do grande. Ele se interessa pelo vacilão. Sabe aquele que não se firma. Aquele que até gosta da igreja. Mas o espécie... Na igreja. Gosta da festa. Acha tudo bonito. Mas quando sai do lado de fora. Os pés escorregam. Não se firmam. Pés vacilantes. Hora outra ouvimos a notícia. Escorregou. Caiu. Não conseguiu ficar de pé. Desviou-se. Vacilou. O salmista está dizendo assim. Deus se interessa por tais. Deus tem olhos voltados para esse. Deus firma os pés dos que vacilam. Deus se interessa pelo fraco. Deus se interessa por mim. Deus se interessa por você. Ele não abre mão da sua vida. Ei. Esse Deus que socorre na angústia. Que socorre o rei na angústia. É o Deus que se interessa pelo fraco. É o Deus que se interessa... Sabe aquele vacilão? É o Deus que se interessa pelo fraco. É o Deus que se interessa pelo fraco. É o Deus que se interessa pelo fraco. Aquele que não consegue se firmar. Sabe aquela que até queria. Que vem para a igreja e chora. Lágrimas de arrependimento. A gente vê o desejo em servir a Deus. Em firmar os pés. Em se firmar. Em acertar a vida. Em colocar a vida nos trilhos. Em ver a vida sendo equalizada. A família, o casamento, o lar, os filhos. Porém, administra dificuldades tão profundas no ser. Dificuldades tão profundas. Na realidade do caráter. O salmista está dizendo. Deus se interessa pelos tais. Ele está interessado em firmar os teus pés. Em fazer com que eles sejam tirados do charco de lodo. Do lago terrível. E colocá-los numa rocha firme. Para que você possa caminhar. Na presença do Todo-Poderoso. Fazendo a vontade dele. Vendo o nome dele sendo glorificado. Através da sua vida. Ele está interessado em firmar os teus pés. Para que você se torne também. Em referência para os que estão à volta. Ele é o Deus que firma os passos. Ele é o Deus que tem poder para firmar os passos. Entenda isso em nome de Jesus. Ele é o Deus que tem poder para firmar o pé do que vacila. Ele é um Deus que investe na vida do ser humano. Ele é o Deus que confunde os que não são. Que escolhe os que não são. Para confundir os que são. Ele é o Deus que olha para o necessitado. Ele é o Deus que olha para o fraco. Ele é o Deus que se interessa por aquele que não conseguiu acertar. De repente a vida toda. Quero um exemplo. O ladrão da cruz. Jesus foi crucificado. E com ele foram crucificados dois malfeitores. Dois ladrões. Um à direita. Outro à esquerda. Pés que vacilaram a vida toda. Pés que escorregaram. Pés que não se firmaram. De um lado um maldizia. E dizia. Ei Jesus. Desça da cruz. Salva a ti mesmo e a nós. Porém. Do outro lado. Tinha um. Que reconhecia Jesus como Deus. Que sabia que ele era Deus. E dizia. Lembra-te de mim. Quando entrares no teu reino. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus não disse assim. Olha eu vou te livrar da cruz. Para você fazer um discipulado. Eu vou te livrar da cruz. Para você ir para a escolinha dos discípulos. Para que você alcance a salvação. Não. Jesus diz. Hoje. Estarás. Comigo. No paraíso. Hoje. É isso que eu quero pregar para você aqui esta noite. Ei. O segredo é como nós olhamos para ele. O segredo é. Como nós olhamos para ele. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração esta semana. Como nós olhamos para ele. Ei. Para onde você ora? Olha quando a coisa aperta. Para quem você liga quando a coisa aperta? A quem você recorre quando a vida não dá certo? Quando ela sai do trilho? Quando você não acerta? Quando você erra? Quando você acerta? Para quem você olha? A quem você recorre? O segredo é. De que lado nós estamos? Olha aqui para mim. O segredo é para quem nós olhamos. Não apenas para quem nós olhamos. Mas como nós olhamos. O segredo não é só olhar para cima. O segredo é como nós olhamos para cima. Lembram? Deus falando com Israel no capítulo de número do Êxodo. Vamos ler a Bíblia. Êxodo capítulo de número 14. Se não me falha a memória. Desculpa. 7. Êxodo 7. Ouçam bem. Então disse o Senhor a Moisés. Eis que tenho posto por Deus sobre Faraó. E Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão teu irmão falará a Faraó. Que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Ouçam bem. Versículo de número 3. Eu porém. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Endurecerei o coração de Faraó. E multiplicarei na terra do Egito. Os meus sinais. E as minhas. O que? E as minhas. Maravilhas. Agora vamos para o 9. Agora aí. Adiante um pouquinho. Vamos para o 9. Versículo de número 13. Ouçam bem. Então disse o Senhor a Moisés. Levanta-te pela manhã cedo. Põe-te diante de Faraó. E dize-lhe. Assim diz o Senhor o Deus dos Hebreus. Deixa ir o meu povo para que me silva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Para Israel. O que Deus iria mandar. Era maravilha. Para os egípcios. Egípcios. O que Deus iria mandar era? Praga. Qual é o segredo pastor? O lado. Que nós estamos. Para quem estava na terra de Gósem. O que iria acontecer. O que iria acontecer. Eram. Maravilhas. Para quem estava no Egito. O que iria acontecer. Era. Praga. Ei. Olha aqui. Os acontecimentos. Seriam os mesmos. Os eventos. Os mesmos. Ei. Que se dariam. Alcançariam Israel. E alcançariam Egito. Só que para Israel. Deus diz. Serão maravilhas. Mas para os egípcios. Serão pragas. O segredo. É o lado. Que eu e você. Estamos. Ei. Vales. É realidade para todos. Mas para aqueles. Que colocam os olhos no Senhor. E que tem a confiança. Que o Senhor. É o socorro. O vale. É transformado em testemunho. Não é para destruição. Em nome de Jesus. Deus nos trouxe aqui esta noite. E ministra os nossos corações. Ele é o Deus. Que se interessa. Por sua vida. Não é porque você é bom. Porque esse homem que escreve. E chama a atenção para si. Errou. Pecou. Fracassou. Falhou. Porém. Teve a capacidade. De levantar os olhos. E olhar para o Senhor. E dizer. Ele é o meu socorro. Nele eu confiarei. Ele é o meu pastor. Eu sou ovelha do pasto dele. É ele quem cuida. Quando ele diz. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele estava dizendo. Inclusive. As adversidades. As provas. As lutas. As tentações. As adversidades. As intempéries da vida. São realidades. Porém. Ele é o meu pastor. E pelo fato de eu ser ovelha do pasto. Ouça-me em nome de Jesus. Pelo fato de ser ovelha. Porque pastor. É pastor de ovelhas. Pelo fato de ser ovelha do pasto dele. Nada me falta. A mão dele é sobre. Aquilo que vem como destruição. É transformado em bênção. E o nome do Senhor. É glorificado. Não. Deixará vacilar. O teu pé. Aquele. Que te guarda. Aquele que cuida da sua vida. Está interessado com a sua trajetória. Aquele que te escolheu. Não te escolheu porque você é forte. Não me escolheu porque sou bom. Ele me escolheu porque ele é bom. E a bondade dele fez com que ele me escolhesse. Fez com que ele me visse. E com que ele te visse. Não porque somos bons. Mas porque ele é bom. Ele nos escolheu. Nos escolheu e nos trouxe. E ele quer firmar os nossos passos. Ele quer que eu e você saiamos do charco de lodo. Do lago horrível. Para termos os pés firmados na rocha. Sabe o que é isso? Uma vida sendo conduzida. Na perspectiva. Da entrega. Total. Absoluta. E restrita. Nas mãos do Senhor. Uma vida sendo conduzida. Ouça-me em nome de Jesus. Sabendo que ele é Deus. E tem olhos voltados para as nossas vidas. Ele nos conhece por dentro e por fora. É o Senhor do Salmo. Quando o mesmo salmista escreve no 139. Dizendo assim. Senhor tu me sondas e me conheces. De longe conhece o meu pensamento. A palavra ainda não me chegou na língua. E o Senhor a conhece toda. Me conheces por dentro e por fora. Ouçam. Sabes quando me sento. E quando me levanto. Sabes quando trabalho. E quando descanso. Tens olhos postos sobre a minha vida. E a considera toda. Considera toda. Ei, olha aqui para mim. Deus considera toda a minha vida. Deus considera toda a sua 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 vida. Deus te considera sentado, penteado, armado, preparado, preparada para o culto. Deus te considera pronta, preparada, armada para trabalhar Deus tem olhos postos sobre a sua vida Quando você se apresenta Deus tem olhos postos sobre a sua vida Quando você chega em casa e se entrega Dizendo folga, descansa Deus tem olhos postos sobre a sua vida Deus te considera na festa E Deus te considera na dor Deus não olha para a sua vida Apenas quando você acerta Deus olha para a sua vida quando você erra também Deus não tira os olhos das nossas vidas O salmista está dizendo Ele é o Deus Que escolhe os fracos E investe para firmar os pés Deus escolhe o vacilão Para fazer dele um vencedor Deus escolhe aquele que não é Para fazer dele um lindo testemunho Deus investe na vida do homem Ei, meu irmão, minha irmã Você que veio aqui esta noite Em nome de Jesus Considere isso O Senhor Deus investe na sua vida Ele quer firmar os teus pés E tem uma coisa Ele está acordado 24 horas por dia Ele não dorme Ele não cochila Aleluia Aleluia Não existe noite escura para ele Não existe esquema de segurança Que consiga proteger Absolutamente nada dos olhos do Senhor Ei, não existe nada que se passe na sua alma Que ele não conhece Não existe nenhum pensamento Como o salmista diz Que ele não conhece Ele está presente em todos os lugares Ele não dorme É um Deus que está acordado 24 horas por dia É um Deus presente em todos os lugares É um Deus que tem olhos postos sobre todos Pequenos e grandes Ei, não existe um ser humano sequer Que Deus não conheça De repente você chegou aqui esta noite Dizendo assim Olha, eu sou um zero à esquerda Eu sou mais um no meio da multidão Eu fui esquecido, esquecida Largada Abandonado, abandonada Me deixaram Me abandonaram Me jogaram para o escanteio Me deram um canto de carroceria Os meus amigos me abandonaram Esqueceram de mim E de repente você já esteja Não esqueceram de mim Quatro Abandonado Largado Largada Sofrido Sofrida Ei, Deus te trouxe aqui para te dizer Eu te conheço Eu te vi Eu não abro mão da sua vida Eu não desisto de você Você é meu Você é minha E de repente você esteja dizendo assim Eu errei Falhei Fracassei Mais uma vez Ele está dizendo Eu vou firmar os teus pés A vida vai engrenar Eu estou presente Em todos os momentos Tão somente Olhe para mim Tão somente Olhe para mim Sabe o que Ele quer? Da minha vida e da sua vida E muitas vezes Ele investe tanto Chamando a nossa atenção Sabe o que Ele quer? Ele quer que nós olhemos para Ele Sabe o que Ele quer? Ele quer que nós Gritemos por Ele Sabe o que Ele quer? Que você grite Ele quer que você o reconheça como Deus Independente de onde você esteja Essa semana eu preguei de um cego Sentado à beira do caminho A esmolar-se Numa época que A deficiência física Era tida como uma maldição E os deficientes físicos Eram Não eram Contados na ordem do dia Sabe o que significa isso? Se fosse contar O número dos presentes Numa reunião E se lá tivesse um deficiente físico 31 pessoas Mas entre elas Um deficiente físico A conta seria contada Seria passada como 30 Não como 31 Sabe o que significa isso? Não ser contado como gente Sentado à beira do caminho A esmolar-se Quem sabe que Com uma cuia de coeté Na mão Com algumas moedas dentro Produzindo tinidos E gritando Me deu uma esmola Me deu uma ajuda Mas Diz o texto De repente Ouve ele O tropéu De uma multidão E ele pergunta assim Quem é Que Está passando E disseram a ele assim Olha Jesus De Nazaré Aí quando ele ouviu Falar que era Jesus Ele abre a boca no mundo E começa a gritar Assim olha Jesus Filho De Davi Diziam É Jesus De Nazaré É o filho do carpinteiro Aquele milagreiro Que anda Acompanhado De uma grande Uma grande multidão Porém Ele o reconhece Como Deus Ele diz Esse aí É o enviado Esse é o Messias Esse é o prometido Esse é o que Isaías Profetizou Esse é o filho De Deus Ele diz Jesus Filho de Davi Tem compaixão De mim Aí sabe o que Aconteceu Jesus Para A multidão Manda trazer O cego O cego Chega diante dele Jesus Olha para ele E diz Ei O que queres Que eu Te faça Ele abre a boca E diz Jesus Que eu Torne a ver Jesus Diz Recuperada Seja a tua visão O milagre Aconteceu Em nome de Jesus Entenda O segredo é Como Nós Olhamos Para Ei Não adianta Clamar Para quem Você está Clamando Não adianta Chorar Não adianta Montar Um palco Para dar um Espetáculo Para que você Seja entendido Como uma miserável Ou como Uma miserável Como um miserável Não adianta Gritar Para chamar Atenção Ei Clame por ele Abra sua boca E clame Levante os teus olhos Olhe Para Jesus Cristo Olhe Para o Senhor Ele Está presente O salmista Diz assim Olha O Senhor É quem Te guarda O Senhor É a tua sombra A tua direita Ele está presente Onde quer que você vá Ele está presente E o salmista Descreve isso No salmo 139 Numa Outra vertente Dizendo assim Olha Para onde fugirei Da tua presença Se subir aos céus Lá estás Se fizer a minha cama No mais profundo Do abismo No céu Lá estás também Salmista Diz assim Olha Não tem Para onde fugir Deus está presente Em todos os lugares Ei Onde você for Deus está presente Eu volto a repetir Não existe esquema De segurança Que consiga esconder Absolutamente Nada de Deus Não existe noite escura Não existe cantinho Escondido Não tem Para onde ir O Senhor Está presente O Senhor Está presente Ei O Senhor Está presente Ele é a tua sombra A tua direita Ele não desiste De você Ele não abre mão Da sua vida Ele é A tua sombra Ele está presente Aí ele diz Assim Olha O sol Não te molestará De dia Nem a lua De noite Aí aqui agora eu quero A sua atenção Me responda em nome de Jesus Sol Molesta Lua Molesta Sol Não é benção Lua Não é benção Sol É benção De Deus Tire o sol E me diga O caos Que a terra Experimentará Tire o sol E a vida Desaparece Ei Olha aqui Tire o sol E a vida Desaparece O planeta Terra Entra Em Colapso Mas ele diz Assim Olha Se você Não tiver Cuidado Aquilo Que podia Ser benção É transformado Em maldição Se Não tiver Cuidado A benção É transformada Em maldição E ora Outra A gente vê Vidas Sendo conduzidas Olhando Para o que Era Benção E agora Vendo Maldição Ora Outra A gente vê Pais Olhando Para os Filhos E dizendo Eu não Suporto Mais Preferia Ver Morto Eu já Ouvi Dos lábios De mães Não é de Pai Não Eu já Ouvi Dos lábios De mãe Dizendo Assim Olha Eu preferia Ver o meu Filho Morto Essa semana Uma me Passa Uma mensagem Dizendo Pastor O que Eu faço Com a Minha Filha Em Desespero Dizendo Assim A dor É Tamanha A Benção Está Sendo Transformada Em Maldição Em Nome De Jesus O Segredo É A Condução Da Sua Vida Não Adianta Conquistar No Plano Físico Não Adianta Estudar Ter Diploma Se Tornar Um Profissional Bem Sucedido Ou Uma Profissional Bem Sucedida Não Adianta Ganhar Dinheiro Não Adianta Acumular Fortunas O Que Nós Precisamos É De Deus Na Vida Para Usufruirmos Da Benção Como Benção Para Muitos A Benção Foi Transformada Em Maldição Mas Deus Nos Trouxe Aqui Para Ministrar A Minha Vida E A Sua Vida Dizendo Assim Ei O Sol Não Vai Te Molestar Você Você Vai Ter Paz Durante O Dia Vai Ter Paz Durante A Noite Você Vai Ser Feliz De Dia E De Noite Você Vai Andar De Cabeça Erguida O Nome Do Senhor Vai Ser Glorificado Na Sua Vida Através Do Que Você É Através Do Que Você Tem Se É Pequeno Que O Nome Do Senhor Seja Glorificado Através Do Que Você Tem O Que É Não Pastor O Problema Que O Que Eu Tenho É Muito Pequeno Não Dá Para Glorificar A Deus Com Que Eu Tenho Eu Queria Que Deus Me Desse Algo Maior Está Equivocado A Sua Visão Ei Está Equivocada A Sua Visão Você Precisa Glorificar A Deus Com Que Você Tem O Nome Do Senhor Precisa Ser Glorificado Na Sua Vida Com Que Você Tem Ei Por Pequeno Que Seja Que O Nome Do Senhor Seja Glorificado Pastor Mas Eu Não Tive O Privilégio De Estudar Eu Tenho Apenas O Terceiro Ano Do Primeiro Grau Eu Sou Analfabeto Eu Sou Analfa De Pai Beta De Mãe Eu Não Conheci Escola Glorifique Que a Deus Com Que Você É Em Nome De Jesus Que A Benção Seja Benção Para Sua Vida Em Nome De Jesus Que Para Sua Vida A Benção Não Seja Maldição Posicione Se Na Presença Do Todo Poderoso Que Ele Tem Para Sua Vida Aquilo Que A Alma Humana Busca Que É A Paz Para O Coração Sabe O Que Nós Mais Queremos Paz Ei Sabe O Que Você Mais Precisa É Paz Paz Capacidade De Colocar A Cabeça No Travesseiro E Conciliar O Sono Sabe O Que A Alma Humana Mais Precisa Paz Para O Coração E Há Um Equívoco Na Condução De Muitas Vidas Pensando Que O Dia Que Chegar Lá A Vida Vai Equalizar Ei Não Caia Nesse Alçapão Maligno Em Nome De Jesus Tem Gente Projetando A Paz O Equilíbrio A A A Festa Para O Futuro Dizendo Assim Olha Quando Eu Lá Chegar Aí A Vida Vai Equalizar Deus Te Trouxe Aqui Esta Noite Para Te Dizer Não A proposta É Para o Aqui Agora Eu Eu Repetir Está No Texto É Bíblia Quer Ver O Senhor Te Guardará De Todo Mal Ele Guardará A Tua Alma O Senhor Guardará A Tua Entrada E A Tua Saída Desde Agora Sabe Qual É A Proposta Dele Para Você Sair Fazendo Festa Sem Expectativa Para O Amanhã Bastou Mas É Impossível É Proposta De Deus Para Sua Vida Eu Vou Repetir A Proposta Dele É Para Você Sair Fazendo Festa Hoje Sem Expectativa Para O Amanhã É Você Sair Dominado Pelo Sentimento Que Dominou A Alma Do Profeta Abacuque O Caos Imperava A Desordem Dominava O Mundo A Sua Volta E Ele Reclama 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 Mas De Repente Ele Olha Para O Senhor Olha Aqui Para Mim Ele Levanta Os Olhos Para Cima Dizendo Meu Socorro Vem Não É Virar Não É Que Ele Pode Vir Aleluia Aleluia Eu Sei Que Alguém Aqui Entrou Essa Noite Precisando Dessa Palavra Deus Vai Visitar O Seu Coração Ei Olha Aqui Não É Virar Não É Pode Vir O Socorro Vem Do Senhor Que Fez Os Céus Na Terra Abacuque Olha Para Deus Depois De Tanto Reclamar Chorar Questionar Dizer Assim Deus O Senhor Não Vê O Senhor Não Entende Olha O Que Nós Estamos Vivendo Nós Estamos Como Peixes Fisgados Pelos Ímpios Olha Que Situação De Desconforto Peixes Fisgados Pelos Ímpios O Mal Impera Mas Ele Olha Para O Senhor O Senhor Deus Dá Um Abraço Nele Abacuque Aquele Que Foi Abraçado Por Deus O Senhor Dá Um Abraço Nele Ele Abre a Boca Dizendo Assim Olha Ainda Que A Figueira Não Floresce Os Campos Não Produzam Mantimentos As Ovelhas Da Malhada Sejam Arrebatadas E Nos Currais Não Hajam Vacas Todavia Eu Me Alegrarei No Senhor É Lindo E Exultarei No Deus Da Minha Salvação Olha Aqui Para mim Exultar O Original Traduz Literalmente A Ideia De Rodopiar De Alegria Na Presença Do Nosso Deus Sabe O Que Ele Está Dizendo Olhe Para mim Eu Tenho Uma Festa Particular Para Sua Vida Olhe Para mim Eu Tenho Uma Festa Particular Para Você No Meio Do Caos No Meio Da Ruína No Meio Da Crise Ei No Meio Da Dor Eu Tenho Festa Para Você E A Proposta É Agora Ei Não É Para O Amanhã Porque Quando Ele Diz Assim Olha Ainda Que A Figueira Não Flores Sabe O Que Ele Está Dizendo Olha aqui Flores Enunciação De Frutos Não É Isso Flores É Uma Enunciação De Frutos Quando A Árvore Floresce Ela Está Dizendo Em breve Eu Oferecerei Frutos Eu Tenho Uma Arvorezinha Que Eu Estou Sonhando Em Vê Ela Florescer E Nunca Apareceu Flor Outro Dia As Folhas Caíram E Nada De Flor E Eu Olho Para Ela Todo Dia E Não Tem Flor Porque Eu Quero Que Ela Produza Antes Do Fruto Vem A Flor A Flor Está Dizendo Assim Em Breve Os Frutos Virão Mas O Profeta Diz Assim Olha Mesmo Que Não Hajam Flores Sabe O Que Significa Mesmo Que Não Tenha Promessa Para Amanhã Mesmo Que Não Tenha Nenhuma Promessa Para O Final Do Mês Mesmo Que Não Tenha Nenhuma Possibilidade De Melhora Quem Olha Para O Senhor Quem Espera Nele Quem Levanta Os Olhos Para Ele Experimenta A Vesta Independente Do Do Que Vá Acontecer Fique Em Pé Em Nome De Jesus Eu Quero Orar Por Você Aleluia Deus Te Trouxe Aqui Esta Noite Para Ministrar A Tua Alma E Sabe Onde Tudo Isso Acontece Sabe Onde Esse Milagre Se Dá No Coração Ei Sabe O que Leva Um Homem Olhar Para Os Céus E Esperar Em Deus Uma Entrega Consciente Sabendo Que Ele É Deus Que Tem Controle Sobre Todas As Coisas A Quem Pertencem O Querer E O Efetuar Um Deus Presente Em Todos Os Lugares Ei Um Deus Que Não Abre Mão Do Pequeno Um Deus Que Para Para Atender Um Cego Que Clamou Por Ele Um Deus Que Para Para Atender Uma Mulher Que Se Esvaia Em Sangue Que Disse Na Sua Alma Se Tão Somente Toca Nas Suas Vestes Eu Sararei Do Meu Mal E Ele Te Trouxe Aqui Esta Noite Para Te Dar Uma Oportunidade Eu Quero Chamar Aqui A Frente Todos Que Estão Precisando De Um Socorro Saia Do Seu Lugar E Venha Aqui Na Frente Reconhecendo Que Ele É Deus Reconhecendo Que Ele Tem Poder Sobre Céus E Terra Reconhecendo Que A Ele Pertence Sem O Querer E O Efetuar Você Que Precisa De Um Milagre Venha Em Nome De Jesus Cristo Eu Vou Orar Por Você E Diante Da Sua Entrega Do Seu Gesto Do Rasgar Do Seu Coração A Certeza Do Milagre Vai Dominar A Tua Alma E Você Vai Sair Daqui De Cabeça Erguida Para Vencer Para Triunfar Para Cantar O Hino Da Vitória Você Não Vai Morrer Você Não Vai Morrer Deus Te Trouxe Para Te Dar Um Abraço Levante Os Olhos E Veja O Milagre Vai Acontecer Venha Acreditando Venha Acreditando Venha Acreditando Ei É Agora E Não É Um Paleativo Ei Não É Um Analgésico Não É Um Barbitúrico É Uma Proposta De Paz De Alegria Para Sempre Ei Para Sempre Para Sempre Seca E Verde Altos E Baixos Dia E Noite Quando Estiver Claro Ou Escuro Quando Tiver Um Ombro Para Chorar Ou Não Quando Tiver Uma Mão Para Te Segurar Ou Não A Certeza Que Ele Está Presente Em Todos Os momentos Ei É Para Todos Sempre É A Certeza De Que Nunca Estaremos Sozinhos Ei É A Certeza Que Nos Faz Descansar Hoje Pastor Eu Estou Com Medo De Perder O Emprego De Ser Mandado Embora Porque O País Está Em Crise A Minha Empresa Está Em Crise O Meu Patrão Está Falindo Eu Ouvi Dizer Que O Meu Patrão Está Quebrando Alguém Me Disse Para Abrir Os Olhos E Ter Cuidado Porque A firma Vai Quebrar Ei Deus Te Trouxe Aqui Esta Noite Para Te Dizer Da Tua Vida Quem Cuida Ele Não Tire Os Olhos Dele Não Tire Os Olhos Dele Ele Vai Te Conduzir Em Segurança Ele Ele Te Guardar Ele Vai Firmar Os Teus Pés Ele Vai Te Segurar Pela Mão Ele Vai Te Proteger Se Não Conseguires Andar Ele Vai Te Carregar No Colo Aleluia É Para Hoje É Para Hoje Agora E Para Sempre Deus Não Te Trouxe Aqui Para Te Gerar Uma Expectativa Na Alma Deus Não Te Trouxe Aqui Para Te Engodar Deus Não Engoda Vem Hoje E Se Você Vier Mais Dez Vezes Aí Eu Vou Fazer Sabe O que Ele Está Dizendo Olhe Para Mim Olhe Para Mim Levante Os Olhos O Salmista Está Nos Incentivando A Olhar Para Ele Olhar Para Ele Levantar Os Olhos Quem É Que Vem Vindo É O Nazareno Não É O Filho De Deus Aleluia Quem É Que Está Crucificado Aí Sendo Vilipendiado É Um Malfeitor Como Nós Mesmos Não É Deus Deus Lembra Te Mais Deus Ministro Essa Palavra O Meu Coração Na Tarde Nesse Dia Enquanto Angustiado Eu Olhava Para O Futuro E Fazia Algumas Perguntas Enquanto Eu Questionava Deus Ministrou Essa Palavra Ao Meu Coração Ele Ministrou Eu Cuido Da Sua Vida Então Somente Olhe Para Mi Não Tire Os Olhos Da Minha Mão Porque Dela A Sua Vitória A Sua Vitória Sai A Sua Vitória Acontece Ei Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus Eleve Os Teus Olhos Acima Das Montanhas Eleve Os Seus Olhos Acima Dos Problemas Eleve Os Seus Olhos Acima Das Dificuldades Olhe Para Ele Em Nome De Jesus Cristo Em Nome De Jesus Oh Pai Nós Estamos Diante Da Tua Presença Sabemos Que O Senhor É O Nosso Socorro Bem Presente Na Angústia E Aqui Existem Pessoas Com A Alma Sendo Dominada Pela Angústia Pessoas Que Estão A Beira De Uma Depressão Que Não Sabem Mais O Que Fazer Mas Hoje Estão Olhando Para O Senhor Em Nome De Jesus Eu Profetizo Pai Esse Coração Será Sarado Essa Alma Será Impactada Pela Presença Do Teu Espírito Santo Os Olhos Se Levantarão Serão Fixos No Senhor Colocados No Senhor Eles Contemplarão A Formosura Das Tuas Vestes Contemplarão A Tua Glória Saberão Que O Senhor Está Presente Em Todos Os lugares A Exemplo De Isaías Quando Exclama Dizendo A Terra Está Cheia Da Glória Do Senhor O Senhor Não Se Restringe A Um Templo O Senhor Não Se Resume A Um Espaço O Senhor É Um Deus Que Está Presente Em Todos Os Lugares E O Senhor Vai Sair Daqui Com Ele O Senhor Vai Sair Daqui Com Ela O Senhor Vai Tomá Pela Mão O Senhor Vai Tomá Pela Mão Vai Conduzir Em Segurança Eu Profetizo Esses Pés Se Firmarão Esses Pés Serão Firmados Em Nome De Jesus Caminharão Na Tua Presença Alcançarão O Favor De Ti A Paz Vai Dominar Esse Coração A Alegria Vai Tornar Se O Distintivo Em Nome De Jesus Lares Serão Impactados O Milagre Acontecerá Em Nome De Jesus Amém Não Saia Do Seu Lugar Fique Aqui Com Eu Quero Saber Agora Onde Estão Aqueles Que Querem Entregar A Sua Vida A Jesus Cristo Que Querem Fazer Um Concerto Com Deus Só Quero Que Vocês Abram Aqui Um Corredor Vocês Vão Ficar Aqui Que Nós Vamos Orar Por Eles Se Você Estiver Aqui Na Frente E Precisa Fazer Um Concerto Com Deus Levante Assim A Sua Mão Para O Céu Dizendo Eu Quero Jogar Me Nos Praços Desse Deus Eu Quero Aceitá-lo Como Salvador Da Minha Vida De Repente Você Distanciou Virou As Costas Para O Pai Foi Entende A Necessidade De Voltar Levante Assim A Sua Mão Dizendo Eu Quero Lá Vem Vindo A Primeira Vida Alguém Acompanhe Ele Por Favor Vem Vindo A Primeira Vida Para O Senhor Em Nome De Jesus Alguém Acompanhe Ele Por Favor O Irmão A Irmã Isso Acompanhe Ele Venha Com Ele É Um Ato De Coragem Deus Te Abençoe A partir De Hoje Os Teus Pés Se Firmarão E O Nome Do Senhor Será Glorificado Na Sua Vida Onde Está A Segunda Pessoa Para Jesus A Segunda Pessoa Para Jesus Cristo Levante Assim A Lugar Aqui Tem Vem Aqui Traga Ela Aqui Vem Aqui Em Nome De Jesus Deus Abençoe A Sua Vida Minha Irmã O Pai Te Viu Te Trouxe Aqui Para Te Dar Um Abraço E Dizer Filha De Te Cuido Eu Onde Está A Terceira Pessoa Para Jesus Cristo É Noite Aqui Nós Temos Vem Aqui Meus Filhos São Dois Venham Aqui Na Frente Nós Vamos Orar Por Vocês Aqui Nós Temos Mas Você Também Você Já É Isso Aqui Nós Temos A Terceira Pessoa Um Jovem Ainda Vindo Aos Braços Do Pai Onde Está A Quarta Pessoa Aqui Nós Temos A Quarta Pessoa Oh Aleluia Filhos Voltando Aos Braços Do Pai A Quinta Pessoa Para Jesus Cristo Que Entende A Necessidade De Um Concerto De Dizer Eu Quero Levante Assim A Sua Mão Levante Assim A Sua Mão Para O Céu Dizendo Eu Quero Ou Corra Aqui Para Frente Nós Já Vamos Orar Você Precisa Do Milagre Mas Se Sente Tão Distante Da Casa Do Pai Ele Não Abre Mão De Você Você Ouviu A Mensagem Entendeu Você Foi Voltou Foi Voltou Mas O Pai Está Dizendo Eu Não Abro Mão Da Tua Vida Onde Está A Quinta Pessoa Para Jesus Corra Nós Já Vamos Orar Eu Tenho Que Terminar O Meu Horário Já Venceu A Quinta Pessoa Para Jesus Levante Assim A Sua Mão Para O Céu Dizendo Eu Quero Tem Mais Alguém Que Precisa Fazer Um Concerto Voltar A Os Praços Do Pai É Noite De Salva São É Noite De Milagre Vamos Orar Mas Eu Sinto Que Alguém Está Numa Guerra Em Nome De Jesus Correntes Cairão Por Terra Agora Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus Correntes Que Prendem A Que Nós Temos É Isso Não Está Adorando O Senhor Onde Está A Quinta Pessoa Nós Estamos Aguardando Eu Estou Na expectativa Tão Grande Que Levanta A Mão Para Minha Quinta Pessoa Mas Pode Levantar A Mão Também Para Adorar Ao Rei Dos Reis E Senhor Dos Senhores Mas Alguém Precisa Vir Aqui Nós Temos Uma Filha Voltando Aos Braços Do Pai Ela Chegou Aqui Dizendo Assim Eu Quero Me Reconciliar Com Pai Só Deus Pode Fazer Isso Eu Sinto O Mover Do Espírito De Deus Mas Nós Temos Que Parar Vou Perguntar Mais Uma Vez Tem Mais Alguém Não Perca Essa Oportunidade De Voltar Reconciliado Com Pai Consciente De Que Ele Vai Cuidar Conduzir Com Carinho Vamos Estender As Mãos Aqui Para Frente São Cinco Pessoas Cinco Preciosas Vidas Estenda A mão Para Cá Nós Vamos Ministrar A Benção De Deus Sobre A Vida Deles Em Nome De Jesus Sejam Abraçados Pelo Pai O Pai Ama De Forma Tão Carinhosa Tão Profunda E Nós Estamos Aqui Como Irmãos Sarados São Nossos Irmãos São Nossos Irmãos Nós Abraçamos Com Carinho E Participamos Da Festa Em Nome De Jesus Ó Pai Aqui Estão Nossos Irmãos O Senhor Abraça De Forma Tão Carinhosa Coloca Um Anel Novo No Dedo Sapato Nos Pés E Uma Veste Nova O Senhor Realiza A Festa Em Nome De Jesus Nós Profetizamos A Alegria Da Salvação Sobre A Vida Dos Nossos Irmãos Que Invada Esses Corações E Que Eles Saiam Daqui Com A Certeza De Que O Senhor É Deus Que Cuida Não Abandona E Que A Tua Mão Está Estendida Para Abençoar Em Todos Os Momentos Desde Agora E Para Sempre Em Nome De Jesus Dê Um Abraço Nesse Irmão E Diga O Senhor Está Contigo Desde Agora E Para Sempre A Vitória Sua Em Nome De Jesus Cristo Fiquem 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 Para Terem Os Nomes Anotados Adore Ao Senhor A Ele Toda Honra Toda Glória E Todo Louvor Graças a Deus Por Essa Grande Vitória Essas Cinco Pessoas Que Vieram A Frente Aceitando Senhor Jesus Cristo Como Único E Suficiente Salvador Os Irmãos Estão Pegando Os Nomes Aqui Vocês São Sempre Bem Vindo Conosco Nós Temos Aos Domingos Neste Horário O Nosso Culto Temos Domingo De Manhã Nossa Escola Bíblica Dominical Temos Terça Feira O Culto Da Família Quinta Feira O Culto Da Vitória Vocês São Sempre Bem Vindos Nas Nossas Reuniões Muito Bem Nós Temos Uma Carta Aqui Chegou Já Estava Administração Vindo De Centralina Assinado Pelo Pastor José Dos Reis Apresentando O Irmão José Genuíno Fique de pé Irmão José Genuíno Com Certeza Ele vai Ficar Uns Dias Aqui Conosco Ele Vai Estar Cantando Oi Então Ele Está Aí Com Seu Segundo Trabalho Trabalho Novo Os Irmãos Que Interessar Procura Ele Depois Irmãos Que Interessar Nesse Segundo Trabalho Dele Bem Vindo A Ele É Bem Vindo Em nome Do Senhor Jesus Que Deus Continue Te Abençoando Meu Querido Irmão Muito Bem Nós Estamos Encerrando Esse culto Mas Quero Deixar Com Evangelista Eliel Ele Vai Estar Dando Aqui Os Avisos E Os Pedidos De Orações E Orando E Dando Abenço Apostólica A paz do Senhor Igreja Tenho Aqui Em minhas Mãos Alguns Avisos A Direção A Liderança Da Usader Convida A Todas As Mulheres Para Participar Do Chá Geral Da Usader Dia 17 Do 3 Sábado Agora Isso Mesmo Né Sábado Agora Às 17 Horas Irá Ministrar A Missionária Keila Belis Que Convide Suas Amigas Vizinhas Para Participar Conecta Jovem Dia 19 Do 3 Sem ser Nessa Segunda Na Outra Segunda 19 Do 3 Jovens Estará Ministrando Pastor Eliseu Rodrigues Toda Igreja Está Convidada Apenas Um Kilo De Alimento Não Perecível Você Tem Direita De Sua Entrada Para Estar No Conecta Jovem Os Irmãos Que Entregaram Dismo Quiser Pegar Aqui O Seu Comprovante Procure Hoje Mesmo Aqui Na Mesa De Apoio Não Deixe Para Outro Dia Que As vezes Você Pode Não Conseguir Mais O Seu Comprovante Mas Procure A Mesa De Apoio Que O Seu Comprovante Está Ali Com Nesta Quinta Feira No Culto A Vitória Queridos Estará Ministrando A Palavra O Pastor Eronilso Silva De Goiânia Pastor Eronilso Eu creio Que os Jovens Lembram Muito Esteve Pregando Aqui Na Abertura Do Congresso Da Uma Deve 2017 Está Retornando Aqui Vai Pregar Na Quinta Feira Próxima Agora Dia 15 No Culto Da Vitória Nós Estamos Vamos Estar No Terceiro Culto Com Para Estar Ouvindo A Poderosa Mensagem Do Senhor Temos Aqui Pedido De Oração Mão Francisco De Chagas Pede Oração Pela Sua Cunhada Vanusa Que Passará Por Uma Cirurgia Nesta Quarta Feira Renato Rufino Pede Oração Em Pró De Maria Vitória Um Bebê Recém Nascido Que Encontra Se Internada Em Goiânia Também Queremos Reforçar O Aviso Pastor Aldo A Reunião De Casais Estará Ministrando A Psicóloga Sumaya Vamos Ficar De Pé E Vamos Agradecer A Deus Por Este Abençoado Culto Graças A Deus Nós Louvamos A Deus Por Tudo Que Presenciamos Aqui Nesta Noite Deus É Bom É Maravilhoso E Vamos Retornar Alegre Para Os Nossos Lares Vamos Orar Pai Nós Queremos Te Louvar E Te Agradecer Senhor Por Mais Este Culto Que Participamos Te Louvamos Por Tudo Que Presenciamos Aqui Pelo Mover Do Teu Santo Espírito Pai Desde O Início Desta Reunião Os Louvores Que Foram Aqui Entoados Administração Da Tua Palavra Senhor As Almas Que Renderam Aos Teus Pés Nós Te Pedimos Pai Ajude Cada Um Dos Teus Filhos Segure Firme Nas Mãos Dele Senhor Jesus Pai Nos Dê Uma Semana Boa Uma Semana De Paz E Abençoada Queremos Estar Senhor Jesus Aos Teus Pés Servindo E Guardado Por Ti Senhor Deus Abençoe Cada Um Dos Nossos Irmãos Aqui Em Nossas Congregações Os Nossos Pastores Que Estão No Campo Senhor Jesus Trabalhando Cada Um Senhor Jesus Dos Líderes De Departamento Que Estão Fazendo A Tua Obra Deus Maravilhoso Nós Queremos Ó Pai De Coração Alegre Te Agradecer Nesta Noite Por Tudo Ó Pai Que O Senhor É Em Nossas Vidas Senhor Aleluia Venha Estar Conosco Renovando Nos Ó Pai Dia Após Dia É o Que Te Pedimos E Por Tudo Queremos Te Agradecer Neste Estante Amém Senhor Faça Assim Com A Sua Mão Que A Graça De Nosso Senhor Jesus Cristo Que O amor De Deus Nosso Pai A Comunhão E As Consolações Do Espírito Santo Seja Com Todos Nós E Todos Nós Diremos Amém Amém